Vamos para a terra. Esse segundo, diretamente, um certo, ficou sem a terça parte dos anjos. Diga assim, um louvor não está completo. Quarto mês, caminhamos. A terra, ela foi criada com outro propósito. Eu disse para você que Deus usou o atributo de uma presciência. E na presciência de Deus, Ele já entendeu que o Músculo ia fazer os céus, logo, no princípio que não deu os céus. E a terra. A terra, o Senhor vai desenvolver a ela. O diabo não foi lançado. Quem entendeu que o diabo foi lançado, diga amém? Amém. Sabe a honra de ave? A terra. E o interessante é que o verso 2, de Jesus, diz assim, a terra é sem forma vazia. e havia trevas sobre a paz do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dar-lhe sobre a paz das águas. Nesse momento, entra o que nós pensamos que era a graça. O que a ciência chama de viver, uma grande explosão. o que o seu filho aprende na escola. Porém, aqui, está o registro bíblico disso. Eu não quero que os atributos da terra se informe e vazia. Vai ter tempo de eu não quero usar esse versículo para essa finalidade hoje. em 7 a manhã e na manhã eu falo de Gênesis no inglês. Mas, sem nenhuma explicação sem perder a essência, a terra perdeu a sua forma o impacto nesse ser e da bênção a parte. A terra necessária para a ordem, Deus vem, Ele cria toda a terra com a parte livre de meus pais. E quando Deus permite recriar a terra, Ele coloca nela o ser mais lindo que esse. Às vezes, Ele é gordinho, mas, às vezes, Ele é bem magético. Às vezes, ela é linda, às vezes, Ele acha que não tem beleza nenhuma. Porém, este ser, Ele é enfejado pelo sol, que no nosso sistema universal e na nossa galáxia é a maior nasceira que tem. E o sol olha para esse ser e diz assim, eu rio, eu irradio, eu arro, eu não reino, eu só chamo, eu só pego a culpa, a ação do bem de Deus, o sol a justiça, mas eu não tenho coração, eu não tenho olho, eu não tenho boca, eu não tenho ouvido, eu não tenho sangue, eu não tenho feia, eu não tenho ossos, eu não estou controlado, eu não tenho atenção de Deus, o que eu estou te dizendo, que Deus fez, que eu faço a reHHHHH da Glória, eu estou acontecendo o que Deus fez você, Deus fez um homem, Deus fez um homem, Para almejar o seu grande filho Ele não fez o homem Para almejar o seu confuso Ele não fez o homem Para almejar o seu Estrado rindo Ele não fez o homem Para crescer o dia a dia Ele não fez o homem Para ficar na real da vida E me parece que importa Agora eu sou mais poderosa Eu só conheço uma poderosa cadeira E ela se chama a igreja É a revista de Jesus Que tem poder Deus fez você Para ser a sua imagem E as suas esperanças Olha só O diabo Uma noite assim Nada O senhor Vem na terra Obrigado O senhor O senhor Deu para o senhor Em três portas Que o senhor não deu para mim O senhor não deu para Que o senhor não deu para Aquele inimigo Que o senhor não deu para Aquele inimigo Aquele inimigo O senhor deu para isso E o senhor não deu para nós Se prepare Eu vou acabar com o seu plano na terra Pergunte para mim O que é a igreja Só alguém ouviu Pergunte O que é a igreja Que o diabo Deia Primeiro Quando Deus Constituiu o homem O primeiro parâmetro Da criação De Deus Foi criar Esse homem A sua imagem E a sua semelhança Nenhum ser E genital Recebeu Nem a imagem E nem a semelhança De Deus Eu vou liberar Uma palavra Para a sua vida Jovem Pai Mãe Filho Filha Você não é um pagadudo Você não é um sem vergonha Você não é um bilanta Você não é um caravada Ou como dizem em São Paulo Você não é um matavada Você é a imagem e semelhança Do nosso Deus E o diabo ele faz Segundo Para acabar Com essa imagem Segundo Os anjos Inqueríveis É Pregar Pregar A palavra Eita Deus Eu sei Quando disse a senhora Esses 66 livros Aqui Vocês não poderão pregar Quem vai pregar É o homem Que está Você É o ministro Do altar de Deus E o terceiro Que eu acho O mais incrível Possível O terceiro ponto Que eu acho O mais incrível Possível Eu já boto No pedestal Eu vou fazer Para você ver Deus Sonhou E ele Ele disse Assim Eu vou te dar Uma terceira Coisa Maravilhosa E ninguém Tem isso Que eu vou te dar E aí Esse homem Ele está Assim Fazendo Comigo Pouco Para o lado Meu Deus Pastor Ó Deus Deus faz Assim Deus Faz Assim Ó Chega Na Língua Do homem E faz Assim Ó Sabe O que Deus Fez Só Irmão Isso É para Você Dão Glória Mas É Para Deus Eu Não Prego Mensagem Profissional Eu Prego Mensagem Para Você Se Conscientizado Que Deus Faz Por Ti Deus Ele Aspira O Pileu De Dentro Dele O Espírito De Vida De Dentro Dele E Deus Ele Não Enche O Homem Do Que Está De Lado De Fora Deus Não Enche O Homem Do Que Está Do Lado De Fora Repito Deus Vai Encher O Homem Do Que Está Dentro De Up De De Me E